Tem o ultimate do Twizz, do outro lado... Como eu faço pra conectar o meu plug anal Bluetooth com a live do TTU? Basicamente eu quero configurar o meu plug anal pra lembrar toda vez que o TTU gritar alguma coisa. Faz muita calma agora, a G2 se espalha pelo mapa, chama atenção na A, mas parece que a entrada de verdade vai ser pra B, pra cima do QCK. Tá de operator mais uma vez. E vem o drone, tira ele de posição. Ele tá confiante demais! Mais QCK! Pode vir drone, pode vir qualquer recurso. Ele continua cravado! E garante a B ainda. Ele passa a info, rapaziada. A B é minha, pode focar meio e A, tá tranquilo.